Olá, o meu nome é Carlos Barradas e hoje eu gostava de falar de uma nova ferramenta que nós disponibilizamos agora no nosso Calado Prémio. Estou muito, muito entusiasmado por utilizar, por explicar como funciona esta nova ferramenta. É uma, chama-se Eastern Builder. Neste caso é a versão 2.0 e eu já há algum tempo utilizo esta ferramenta, por isso já sei como usar. Eu adquiri esta ferramenta que custou-me, como podem ver aqui, 77 dólares e agora a Empower disponibiliza-nos esta ferramenta de uma forma gratuita para quem tem o Calado Prémio. Então eu vou passar a já explicar como utilizar esta ferramenta, como criar as páginas de captura e uma coisa eu garanto, a única limite que nós temos aqui é a nossa imaginação, por isso vão conhecer uma ferramenta super flexível e que permite fazer coisas muito giras. Eu vou dar só aqui alguns exemplos de algumas páginas que eu tenho, como por exemplo esta aqui. Esta página, como podem ver, tem este aspecto. Aqui podemos, temos o formulário. outro formulário. Pode-se acrescentar outro formulário de captura. Portanto, tem uma flexibilidade incrível. Posso mostrar, por exemplo, esta. Também é dentro... É dentro do mesmo género. Ok. Por exemplo, esta aqui. Portanto, aqui esta tem o nome e o e-mail e o botão de captura. Portanto, é muito fácil utilizá-las. Eu vou passar já a explicar como pode usar. Vou só puxar aqui. Portanto, ao clicar aqui, vai entrar dentro da zona onde se pode criar. Mas para isso, eu vou primeiro explicar aqui, por exemplo, esta zona. Isto é no Builder Settings. Aqui, a partida não é para utilizar. Existe aqui algumas configurações que se podem fazer, mas não são realmente muito importantes. Esta aqui, o Discos, pode ir buscar aqui algumas imagens. Mas, de resto, tem aqui uma integração com o Facebook. Não sei se já está a funcionar. E tem aqui a licença que é oferecida pela Empower. Tem aqui uma zona onde tem alguns vídeos a explicar. Se quiser aprofundar mais a utilização desta ferramenta. E tem aqui uma zona onde pode enviar as faxas, onde pode tirar algumas dúvidas. Para já, vamos entrar aqui, então, na zona onde se pode construir as páginas. E aqui tem, nesta zona, páginas não publicadas. Páginas já publicadas. O número de visitas e o número de visitas únicas. Ok? À medida que começa a ter páginas, começa a ter informação. Aqui, pode começar a iniciar uma página aqui ou aqui. Ok? Eu neste caso, eu vou começar aqui. Já tenho aqui uma em draft. Eu vou ver, nem sei bem qual é esta página. Imagino que seja uma página na praia. Só deixar abrir. Entretanto, eu vou, enquanto não abre, eu vou mostrar aqui mais alguma informação. Por exemplo, se quiser iniciar uma página, existe uma série de páginas já pré-configuradas. Como pode ver aqui. Aqui, pode selecionar páginas de vendas, squeeze page, páginas de lançamento, webinars, páginas e outras páginas novas que vão sendo lançadas. Outros templates, neste caso. Se selecionar all pages, pode ver que existe aqui uma série de templates já pré-criados, não é? E pode utilizar qualquer um destes. Eu penso que o que está aqui é esta. Penso que é esta. Deixa-me ver. Exatamente. Então, aqui tenho uma página. E como é que eu posso iniciar esta página? Então, primeiro passo. Quando iniciar uma página, pode iniciar utilizando um template aqui. ou criar aqui da mesma forma. Pode criar from the scratch. Quer dizer, começar do nada. Aqui não tem nada. Não tem mesmo nada. Tem só as ferramentas. Eu vou deixar só a grip para verem o aspecto. E aqui é começar com uma folha sem nada. Ou então, começar com esta, por exemplo, choose. Pode escolher. Pode escolher. Eu vou escolher então. Deixar carregar. Esta. Vou só aqui fechar estas. Pronto. Então, nós temos aqui uma página já configurada, já feita. Mas, nós vamos alterar esta imagem toda. Ok? Por isso, podemos começar aqui. E, por exemplo, se quisermos alterar o fundo da imagem. Temos esta imagem. Se nós quisermos alterar, vamos a Page Settings. Aqui tem uma série de comandos, como podem ver. Portanto, quando nós vamos a Page Settings, ele abre aqui esta janela. E podemos utilizar Background Imagem. Podemos alterar. Aqui é importante ter já uma imagem com este tamanho. 1920x1280px. Se não souber como fazer uma página, pode utilizar o PaintNet. O PaintNet é um programa que pode ir buscar na internet. Eu tenho aqui um... Se for ao meu blog, tenho um artigo que explica como utilizar algumas ferramentas. Como fazer banners. E lá explica também como utilizar o PaintNet. Como está a demorar um bocadinho, eu vou esperar que abra o PaintNet no meu computador. E, entretanto, vou escolher uma imagem. Posso ir aqui ao Google. Ou se tivermos uma imagem, podemos usar. Agora, vamos imaginar que eu quero pôr aqui uma praia. Uma praia... Já abriu o PaintNet. Ok? Já que ele já abriu, posso já configurar o tamanho. Portanto, como nós vimos o tamanho da página que nós queremos... Agora, eu posso fechar esta. É 1920x1280px. Ok? Então, vou colocar aqui uma página nova. 1920x1280px. Agora, vou ao Google a buscar uma imagem. Por exemplo, praias. Vou escolher aqui. Praias. 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 Fantásticas. Eu gosto de, assim, nomes pomposos. Praias fantásticas. Ok? Para isso vou buscar imagens de alta qualidade, vou aqui a ferramentas, primeiro vou a imagens e agora vou a ferramentas, aqui ferramentas e vou escolher por tamanho, portanto quero tamanho maior, eu vou utilizar no mínimo 2 MPs, ok, 2 MPs e já são imagens com uma muito boa resolução, vou escolher aqui uma, uma imagem que eu goste, vou fazer aqui não estou a ver aqui nenhuma que eu gosto particularmente, posso utilizar esta, ok, esta imagem, vou aqui, ver imagem vou deixar abrir ele está um bocadinho demorado eu vou ver se consigo abrir assim, copiar, ah cá está, ok então eu vou copiar aqui, copiar imagem vou aqui, vou colocar aqui imagem aqui dentro, manter o tamanho atual ok, e agora vou encolher a imagem de forma a que ela acaba aqui com o meu pé ok se quiser posso arrumá-la para um lado ou para o outro, neste caso eu vou colocar assim talvez aumentando um bocadinho vou puxar assim mais para este lado ok, então vou guardar, esta imagem já tem o tamanho ideal e eu vou guardar a imagem, portanto vou guardar como aqui em imagens posso colocar a praia posso guardar em png ou posso guardar em jpeg neste caso eu vou guardar em jpeg, fica mais leve a imagem ok, agora que já tenho a imagem guardada no meu computador vou ao Stand Builder onde estou a construir a imagem e vou puxar a imagem para aqui aqui, como é que eu vou puxar esta imagem eu vou aqui aqui tenho posso utilizar Upload imagem mas antes de ir buscar a imagem posso mostrar que há outras formas onde se pode ir buscar mais imagens existe o Stand Builder que está ligado a um banco de imagens eu vou, por exemplo, só dar aqui um exemplo Beach se calhar até existia aqui também outras imagens ok, como podem ver posso usar qualquer uma destas imagens ou posso escolher mais eu vou ver se há mais vão ver mas imaginamos até que posso usar esta pronto, esta imagem já está configurada para ver como é que fica eu posso, primeiro vou gravar aqui e vou aqui onde tem este tipo um olho e vou ver o aspecto que a imagem fica ok esta é uma das imagens eu realmente vou prefiro utilizar a outra portanto aqui é onde estou a visualizar vou outra vez cá dentro vou buscar então outra imagem também posso ainda posso fazer aqui uma coisa PrimeMade posso pôr aqui por trás cenários por exemplo este cenário aqui isto é um exemplo é aquilo que já tínhamos ou este estão a ver basta escolher este aqui é espetacular está muito bonito deixa-me só ver vou aqui guardar e vou ver como é que fica muito bonita esta imagem espetáculo ok mas eu vou buscar então a imagem que eu quero então vou outra vez aqui faço aqui faço aqui Back vou aqui Action ainda ainda tem aqui mais coisas que posso mostrar já agora posso mostrar aqui que pode editar isto é uma integração com este programa Aviary não vou agora explicar como é que isto funciona mas vou então fazer o upload da imagem ok vou utilizar Upload Files como buscar uma imagem normalmente no seu blog portanto foi imagens e vou utilizar então aqui a imagem que eu escolhi há bocado abrir atenção que ele não pode exceder a imagem não pode exceder um determinado tamanho eu penso que é 6 megabytes portanto temos que ter cuidado com o tamanho da imagem enquanto estou a fazer o upload se ele exceder esse tamanho poderá não aceitar ok? neste caso aceitou significa que está dentro do tamanho então vou usar esta imagem e cá está estão a ver então vou guardar e vou ver espetáculo agora a imagem agora se eu quiser alterar aqui esta este o formulário então eu vou aqui basta clicar se vocês repararem há várias coisas que se podem clicar ok e uma delas é isto aqui posso alterar portanto se eu vou aqui esta se for aqui esta esta roda dentada ele vai-me dar aqui também uma série de coisas que se podem fazer portanto é uma questão de explorar por exemplo se quiser alterar a cor como pode ver tem aqui preto mas se quiser pode pôr transparente a imagem como pode ver fica assim eu até se quiser vou aqui aqui tenho várias funções várias coisas neste caso eu vou usar esta que se chama Spacer ok e vou fazer vou baixar esta este formulário então como é que isto se faz primeiro vou utilizar aqui uma secção vou puxar esta secção por aqui ok ele já me baixou um bocado esta secção neste caso neste caso eu talvez tenho a preferência vou pô-la transparente agora background imagem aqui não é background cola transparente ok desapareceu já me baixou aqui um bocadinho mas eu quero que isto quero que esta imagem fique maior então vou aqui eu tenho aqui uma secção como reparou eu vou colocar aqui nessa secção vou colocar aqui um espaço este espaço eu posso aumentar estão a ver que estou a fazer aqui uma setinha quando passa aqui então se eu fizer assim estou a aumentar o espaço estão a ver estou a mandar esta este formulário esta zona para baixo ok agora eu posso alterar aqui a cor da letra esta letra não é visível aqui eu posso selecionar clicar na letra assim faço dois cliques por exemplo eu quero mudar aqui esta cor ok vou aqui por exemplo vou colocar aqui uma cor que sobressaia deixa-me lá ver aqui por exemplo o azul vão ver aqui esta é outra zona estão a ver aqui eu posso clicar aqui e editar o texto aparece-me aqui este editor agora vou aqui e vou colocar eu vou utilizar aqui outra cor só para sobressair para ver se se vê não esta cor não se vê portanto como podem ver basta clicar vamos aqui uma cor assim mais sobressaia com a areia isto é só para teste só para não vermos se o vermelho ok aqui também tem outra cor que também pode ser é melhor aqui fazer assim estão a ver duas vezes clicando duas vezes ou clicando ali naquele lápis vermelho pronto isto aqui há várias coisas que se podem fazer por exemplo ele ficou transparente se eu quiser que ele fique com uma cor assim mais clarinha por exemplo posso alterar aqui a cor posso fazer background color e por exemplo colocar aqui um branco vamos ver um branco neste caso não é ali que eu quero portanto selecionei o coisa errado então eu vou transparente vou aqui a este ou aqui estão a ver assim já selecionei isto tudo aqui está transparente se eu tirar ele vai-me dar esta cor portanto não está a fazer ali uma coisa que eu queria eu vou aqui por exemplo colocar aqui sim o branco está-me a dar naquele não era aquilo que eu queria então eu queria aqui deixa-me só ver se agora realmente eu não estou a conseguir fazer aqui uma coisa talvez fazendo assim anular ok deixa-me agora e então eu vou colocar aqui vou colocar aqui o tal dar uma cor portanto background color por exemplo escolher aqui vão ver posso escolher a cor que eu quiser mais escuro mais claro se eu quiser fazer assim é só andar aqui com as cores ou se quiser uma cor mesmo se souber o código da cor pode utilizar ok está aqui então neste caso eu posso fazer aqui salvar ok agora vamos imaginar que quero colocar aqui um formulário de captura portanto pode anular este por exemplo não é este que interessa e pode ir aqui formulário este opt-in estão a ver e basta só puxar para aqui estão a ver super 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 simples este formulário eu vou precisar de integral ou com o pt-sender ou com o aweber neste caso eu vou explicar com o aweber como é que se faz enquanto ele abre eu vou aqui fazendo mais algumas alterações as alterações que eu quero fazer depois já vou apagar estas por exemplo eu tenho aqui o primeiro nome o e-mail se eu quiser posso alterar isto tudo vou aqui clico duas vezes nesta zona vou aqui e vou neste caso opt-in form button ok edit button e agora posso editar neste caso é o botão não é o texto do botão se eu quiser estou aqui em vez de ser subscribe eu posso escrever por exemplo se está a oferecer o vídeo pode dizer quero quero ver o vídeo à medida que eu vou escrevendo se repararem ele fica logo vai aparecendo logo ali o texto isto não é portanto vi deu isto é um exemplo quero ver o vídeo por exemplo se quiser mudar o tipo de letra por outro uma letra diferente neste caso temos aqui uma série de fontes é só escolher a letra que você quiser se quiser o tamanho o tamanho da letra repare como é instantâneo fica logo o espaço entre as letras e é incrível o que ele pode fazer portanto eu vou escolher assim agora vou aqui para trás vou aqui outra vez para trás neste caso opt-in form file a fields é os campos se quiser por exemplo eliminar este campo eu posso vir aqui manage fields aparece-me esta janela e como eu não quero que apareça o nome eu vou então a ver aqui first name vou fazer delay e fica só este opt-in ok então save já desapareceu se quiser alterar aqui o que diz aqui em vez de estar se quiser email address se quiser pôr em português vai outra vez a manage fields e aqui pode alterar por exemplo coloque aqui o seu email pronto é muito simples save e já está agora o texto pode alterar para português como quiser eu vou salvar e vou ver claro que isto requer outras cores outro aspecto se quiser baixar vamos aqui ver se eu consigo baixar aqui tanto eu tinha aqui um campo eu vou colocar aqui um seco aqui aqui fora aqui vou este campo vou fazê-lo transparente background color transparente estão a ver instantaneamente baixei se quiser até posso este campo este campo aqui posso aumentar assim ou baixar ok neste caso até vou baixar isto é só para teste vou salvar vou ver o listed builder ele dá para ver noutros formatos estão a ver por exemplo em como é que ele fica num num tablet ou como é que fica num telefone aqui por exemplo deixa-me só ver aqui como fica no telefone funciona assim de fato a imagem desaparece por trás e isto de lado só aparece o formulário portanto só o formulário é que mexe isto também é configurável se quiser que o formulário seja fixo ou não mas por definição ele fica fica assim só só se pode ver nos telefones daquela forma mas funciona bem funciona bem porque de fato o que a pessoa realmente interessa é ter o formulário a imagem pronto se for uma imagem grande não pode não consegue mostrar-se no telefone depois se quiser por exemplo alterar aqui modificar aqui a posição do formulário pode simplesmente puxá-lo para o lado neste caso para fazer isso tem que fazer assim clicar duas vezes e puxá-lo está a ver fica centrado se quiser que ele fique ou mais gordo ou mais magro aqui está a ver assim aqui o formulário de fato poderia ver aqui um bocadinho mais flexibilidade eu podia vir por exemplo mais para cá mas é uma questão de fazer testes eu não sei bem como se fazer mas o fato de poder puxá-lo mais para a direita ou mais para o centro é muito fixe eu penso que há possibilidade de o pôr para o lado não sei agora como se calhar se clicar aqui no fundo como podem ver está aqui no fundo é uma questão de fazerem testes e ver como como é que se pode fazer eu realmente não estou aqui agora a ver como é que se pode fazer sei que ele fica mais gordo assim ou mais magro ok como é que se coloca aqui o formulário de captura então primeiro eu vou explicar como é que se faz com o Aweber eu penso que é possível fazer também com o o ptcender ainda não sei fazer portanto mas é basicamente deve ser a mesma coisa eu vou aqui a sign up forms já tenho aqui uma série de formulários feitos basicamente os formulários eu posso até criar um de novo create a sign form ok vou aqui baixar isto abrir ok tenho aqui formulários qualquer um serve neste caso eu vou tirar aqui o nome e vou só deixar o e-mail ok até para simplificar vou apagar estas coisas todas fica só o botão opt-in aqui eu vou integrá-lo para onde eu quero enviar se quiser enviar para uma página de agradecimento ou se quiser para aquela página dos lazy que é onde aparece depois o vídeo da apresentação não é para isso tem que ir aqui o URL e colocar aqui o URL ou então quando isto é quando a pessoa clica a primeira vez eu aconselho a que ponham sempre para abrir uma janela diferente ok e se a pessoa clicar for um contato seu e voltar outra vez a clicar pode colocar aqui também uma página a mesma página ou outra o que importa é que a pessoa receba a informação para isso também é bom mudar aqui o nome que é para saber de onde é que vem esta página por exemplo página teste ok em relação aos lazy eu posso ir aqui aos lazy milineers lazy milineers leque tanto enquanto isto já podia ter esta página aberta portanto vou aqui menu pt vou menu pt vou a sistemas ok e vou deixar abrir vou aqui o meu funil de vendas clico ok então aqui eu tenho um link que eu preciso ok então o link para obter este link clico na página ele vai abrir o funil de vendas que nós conhecemos não é neste caso eu tenho aqui um vídeo de apresentação no início mas a seguir é a apresentação é a apresentação que nós temos lá já pré-configurada copio este link vou aqui no however e vou colocar aqui ok aqui onde diz correte a page use your own url coloque aqui ctrl v colar não é e aqui utiliza o mesmo posso utilizar o mesmo ok aqui colar atenção ele vai abrir numa nova janela salvar e penso que já está só mas vou salvar outra vez e publicar ok então aqui vou escolher esta hipótese install my form e vou escolher tenho aqui duas opções ou o java ou o html eu vou escolher o html ok este código enorme está aqui quando eu clico lá dentro ele fica selecionado se não ficar selecionado pode fazer ctrl a ok clica lá dentro faz ctrl a e copiar ok aqui e agora vamos colocar este código dentro da página por isso vamos aqui onde estamos a construir a página neste caso é aqui eu vou aqui a roda dentada página settings e vou colocar vou clicar aqui onde está o formulário na rodinha dentada e vou opt-in form html código ok e é aqui que eu vou colar vou colar aquele código que eu trouxe ok colar ele está aqui vou processar e pronto right e ele já está já está aqui ok então qual é o passo seguinte eu posso só vou salvar ok vou ver aqui aqui está neste caso eu deixei aqui no centro eu vou querer que ele vá ali para o lado vamos ver se eu consigo pô-lo para o lado consegui puxá-lo para aqui eu penso que é clicar aqui na tela ainda não sei bem como fazer isto portanto eu consegui pô-lo no meio deixa-me lá ver se eu consigo pô-lo aqui para o lado não era exatamente isto que eu queria eu queria que ele ficasse mais estreitinho depois aqui também a maneira como ele mais largo ou mais estreito ora vou puxar para o lado é que eu não sei bem penso que é aqui olha estão a ver selecionei esta janela maior e eu penso que se puxar para aqui cá está estão a ver ele vem aqui para o lado eu quero que ele fique mais magro vou aqui e posso mexer aqui ok não gosto desta cor vou pôr aqui uma cor assim mais alegre ora deixa-me ver clico aqui está selecionado vou aqui tenho aqui várias coisas até posso fazer isto mais redondo está a ver mais redondo aqui os cantos neste caso vamos lá ver então não está a dar normalmente este canto dava para pôr isto mais redondo ou mais direito ok penso que é não está a dar ok isso também não é muito importante mas background color então neste caso eu vou utilizar uma cor assim que eu gosto mais deixem-me lá ver aqui gosto mais isto tinha que mexer aqui também noutras coisas mas vou deixá-lo assim só isto é para testa ok salvar e vamos ver como é que ficou agora o que é que eu vou fazer já está vamos imaginar que eu já tenho a página feita se eu quiser há mais coisas para fazer mas eu não vou fazer como por exemplo alterar aqui esta letra vou só pôr assim mais escuro pôr aqui se quiser o seu nome o ano mudar aqui a letra ok só para ficar se quiser centrar pronto pode fazer aqui várias coisas depois é uma questão de explorar se quiser acrescentar um vídeo tenho aqui para pôr um vídeo portanto ponho aqui uma secção e a seguir um vídeo estão a ver depois basta ir buscar o código clica nele não é igual e pode colocar aqui se quiser tipo youtube ou outros outros formatos ok autoplay esconder os controles pode fazer várias coisas até para fazer como vídeo de apresentação pode utilizar várias tem aqui várias aplicações se quiser apagar basta simplesmente apagar ok e desaparece depois também é uma questão de explorar aqui tem colunas tem texto se quiser escrever aqui diretamente aqui pode escrever diretamente por exemplo eu vou só deixar aqui para ficar visível assim em branco ok vamos ver salvar vou fazer visível está aqui o texto se quiserem depois pôr o texto mais para cima ou para baixo podem usar espaços ok agora o que é que podemos fazer a seguir portanto ele já está já está feita já tem o opt-in a funcionar esqueci de mostrar aqui por exemplo o botão o botão basta aqui clicar imagina que quer mudar a cor do botão opt-in portanto vai opt-in for botão edit botão e por exemplo se quiser pôr um botão se quiser mudar a cor portanto normal state isso que é aqui estão a ver amarelo se quiser mudar para outra cor ok imagina que era assim azul ele está a dar azul se quiser o texto também pode mudar a cor o texto se quiser mudar a cor do texto lá dentro isso é tudo uma questão de explorar isto é super super hiper simples estão a ver portanto agora penso que não vou mexer mais também tem que é tanta coisa que até pode-se andar aqui a mexer por exemplo também pode configurar este estão a ver ficou mais arredondado ou se quiserem mais direito mesmo direitinho se quiserem dar aqui um toque para ficar assim mais redondo ok estão a ver é uma questão de escolher ok portanto o estilo também há aqui uma configuração pode fazer isto é o básico por exemplo se quiser pode utilizar outras coisas mas por exemplo efeitos eu vou só mostrar aqui um efeito por exemplo drop por exemplo estes efeitos é quando a pessoa entra na página ele vai ele dá um efeito eu vou mostrar aqui só para vocês verem qual é o efeito portanto estão a ver não sei se repararam o botão caiu não é vamos só fazer aqui como podem ver não está aqui o botão e pumba caiu isto tem vários efeitos que pode fazer pois também é uma questão de explorar então acho que já está tudo agora vou publicar ok e agora que já está publicado eu posso colocar aqui o nome da página vou aqui exit editor e esta página que eu acabei de criar já está publicada está aqui se eu quiser posso editá-la vou aqui este ponto ou se quiser posso alterar o nome neste caso até vou pôr aqui a praia tropical ok ok e close estão a ver aqui praia tropical então já tenho a página feita basta clicar nela ou copiar o link não é ele vai me aparecer blog carrosbarradas.com praia tropical vão ver e agora basta fazer um teste eu vou aqui fazer um teste carros barradas é por um e-mail ao clicar venho para a página dos lazy como eu quero olá o meu nome é e vou ver se já tenho lá o contato carros barra aqui e cá está ok o contato página teste ok é o nome que eu dei portanto praia tropical use página teste se eu quiser posso utilizar um tracker o tracker que eu posso utilizar deixa-me só fechar aqui algumas páginas que já está aqui um bocado acelerado com muita informação ok então tenho aqui se eu quiser utilizar fazer um tracker está aqui então eu posso copiar copiar endereço de link vou criar aqui um tracker diferente vou aqui então a seguir ao traço eu vou pôr ponto interrogação add igual o que eu quiser por exemplo num anúncio ou num banner ou qualquer lado por exemplo artigo artigo do blog isto é só um exemplo não é a ideia é não deixar aqui espaços também não é cuidado para não ficar esquisito quando eu fizer aqui portanto está aqui o tracker estão a ver aqui eu posso usar este tracker para saber depois a origem do contato pronto é isto é muito simples é muito fixe este este esta forma de fazer páginas e é uma prenda excelente que o Empower nos deu ok foi o Carlos Barradas espero que tenha percebido bem o conceito e aconselho a explorar e a ver mais como é que funciona ok vemos-se no próximo vídeo foi o Carlos Barradas até à próxima tchau